Olá amigo produtor, você sabia que o Fundecitrus tem um laboratório de diagnóstico de greening? Esse é um serviço gratuito que ajuda o produtor a identificar plantas com greening no pomar. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te ensinar a coletar e enviar as amostras ao laboratório quando a sua equipe de inspeção tiver dúvidas no reconhecimento de plantas com greening. O primeiro passo é identificar as plantas do pomar com sintoma duvidoso. Marque essas plantas com uma fita. No ramo que existe a suspeita de greening, colete de 10 a 15 folhas maduras com pecilo, que é o cabinho que liga a folha ao ramo. Se as folhas estiverem molhadas, seque-as com papel antes de colocá-las no saco plástico. Não deixe as folhas coletadas expostas ao calor do sol ou no interior de veículos fechados. Até o envio para análise, guarde as amostras em um local seco e fresco. Pode ser na parte inferior da geladeira. É recomendado enviar amostras de duas a cinco plantas que representem a dúvida do inspetor. As folhas de cada planta devem ser colocadas em sacos separados e identificados. O segundo passo é esse da identificação. É necessário anotar todas as informações das amostras coletadas. Variedade da copa, porta enxerto, ano do plantio, talhão, rua, planta, município, nome da fazenda, nome do proprietário, telefone e e-mail para contato. É fundamental que o produtor coloque todas essas informações, para que possamos enviar o resultado. Com as amostras embaladas e as informações devidamente preenchidas, é hora de enviar para a equipe do laboratório fazer o diagnóstico do material. As amostras podem ser enviadas via SEDEX, entregues na sede do Fundecitrus ou para o agrônomo do Fundecitrus da sua região. Quando as amostras chegam aqui no laboratório, cadastramos todas as informações no sistema e criamos um código numérico para identificação, que será usada para rastrear em todos os procedimentos. Em seguida, preparamos essas amostras para análise. A próxima etapa é fazer a extração do DNA da amostra. O método de análise é a PCR quantitativa, uma técnica sensível que utiliza reagentes específicos para cada patógeno. A técnica de diagnóstico realizada pelo Fundecitrus é capaz de detectar a presença da bactéria do Grinning, mesmo que somente uma das folhas esteja infectada. Por meio desta moderna tecnologia molecular oferecida pelo Fundecitrus, após a análise da amostra, o laboratório envia o resultado do diagnóstico por e-mail ao produtor. Com o resultado, você já pode realizar as medidas de manejo adequadas. Se o diagnóstico der positivo para Grinning, recomendamos a erradicação da planta para evitar a disseminação da doença no seu pomar. Agora você já sabe como enviar as suas amostras para análise de Grinning. Lembrando, o Fundecitrus oferece um treinamento para identificação de plantas com suspeita da doença. Ficou com alguma dúvida? Ligue para o Fundecitrus ou entre em contato com o agrônomo da sua região. O Fundecitrus está aqui para te ajudar a proteger o seu pomar.